Graça dos brasileiros e até hoje na graça principalmente dos nordestinos sofrido que ficou como cultura do nordeste, pois é, vocês dançam dos quatro cantos do Brasil mas aqui é mais forte por causa disso, virou típica, por causa disso, pra festejar que os países europeus, que é de origem europeia, eles também comemoram os três santos São João, São Pedro e Santo Antônio, aqui como nós, só que lá eles festejam de outra maneira, aqui é pra agradecer mesmo, por isso acenda a fogueiria que é como estivesse acendendo uma vela pro santo, pois é, sem mais delongas pra vocês verem mesmo, cair na graça, ver que o negócio é sério mesmo o quadrilê, vocês podem ver, tem esses nombizinhos assim, é o povo daqui tem essa mania desses terceiros, né, Alavotou, Amarie, São José, palavras francesas é, porém, nordestinada por nós, que temos essa mania, quando os americanos você lembra, você lembra, quando os americanos, durante o período da Segunda Guerra Mundial estavam aqui no Brasil, aqui em Natal, fizeram base, base, aqui em Natal, muito importante base, pois é, na Segunda Guerra Mundial, todo mundo concentrado aqui não aumentava aquele, que negócio de concentração de guerra fazia todo domingo, fuzoei na bexiga ali em Parnabirim dói pra convidar o povo, não sabia como fazer, botaram uma faixa lá um tal de, let's go a party for all, produtos natalenses, que diabo é let's go for all que diabo, eu sei que é um fuzoei na muleca, eu quero ir pra lá, o negócio é bom demais é todo domingo, aí o povo, eu quero ir a um tal de for all, é um tal de for all menina, é um for all, é um for all da muleca foi assim que nasceu a palavra, for all, aqui em Natal, e vocês vão dançar não arrastar o pé da quadrilha aqui, Zinho vem a cá, vem a cá, vem a cá porque a quadrilha que se preza, tem que ter um gritinho de guerra pra conversar com o gosto de gás a gente aqui não tem tempo de fazer gritinho de guerra, vamos fazer o seguinte vai começar pra valer, gente, eu quero ver quem é que vai gritar mais alto se são os homens, se são as mulheres, pra gente conversar esse negócio com gosto de gás Zinho, deixa esse negócio parar, Zinho tá na vida, ele me engana, porque eu perco mas eu vou chamar a voz da macharada, que eu acho que eu vou ganhar, hoje eu ganho quem sabe, você leva o prêmio hoje, mas eu ainda acredito mais na mulherada eu acredito mais na mulherada pois é, vamos gente, sem mais conversa, eu quero ouvir um gritinho da macharada cadê? gente, esse povo não comeu a canjinha não, eu tenho certeza eu, a mulherada da raidade de Capota, vou sair daqui de perto a hora que você foi assim, você desceu eu vou sair de perto a mulherada, manda, manda no mundo, mandava no Brasil, mas foi inspirado vocês mandam na casa de cada um dos cavaleiros daqui, se não, manda na vida também é sério, o negócio é sério é grave é grave, é gravíssimo é gravíssimo mas elas fazem porque sabe o que fazer você também manda na casa do Gugu, tô sabendo mulherada, então por favor, não faça eu perder a canjica dessa noite eu quero ouvir a voz da mulherada que é ali o Jesus seguirei eu quero ouvir eu quero ouvir a canjinha da Mercado de São João estou rindo Nesta versão do hotel, pode ir ao final, siga o campeão Nesta versão do hotel, pode ir ao final, siga o campeão